Fala galera, beleza? Quem tá falando é eu, trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez, galera, tô trazendo um vídeo aqui de Minecraft, tá? Dessa vez eu vou jogar um Minecraft Hardcore, não vou jogar sozinho, vou jogar com o Zé, então a gente vai dar uma avançada mais rápida do que o normal, melhor do que jogar sozinho. E sem enrolação, eu fiquei com o vídeo, eu espero trazer mais vídeos de Minecraft Hardcore ao invés de só o primeiro da série, que nem eu sempre faço, só os primeiros vídeos. Mas enfim, vamos ver o que vai dar. Fica com o vídeo, valeu! Então tá aqui eu e o Zezão, e aí Zé, vou criar um novo mundo aqui, vai ser... morre não, mariquinha. Vai ser no Hardcore, e aí eu vou... mano, eu não tenho... eu ia falar deixa o que ir pro inventório, mas não faz sentido. E beleza, não tem nenhuma seed, não tem nada. Default, parará, criar novo mundo. Bom pessoal, então a gente tá aqui, a gente demorou 57 anos pra conseguir fazer com que pegasse pros dois, e agora pegou. E a gente já tá com uns itenzinhos aqui, por isso que vocês não viram, porque a gente ficou... Enquanto o Zé tava tentando entrar no mundo, eu tava pegando já algumas coisas pra adiantar, senão eu ia ficar de noite. E a gente ia ficar sem nada. Não tá lagando nem nada aí pra ti, né? Ah, até agora é nada. Então tá tranquilo. Tá, eu peguei umas... uns carvão já. Vou pegar umas pedras, que é pra começar a fazer as fornalhas, começar a fazer a estrutura. Vou dormir, né? É. Vai anoitecer. Deixa eu pegar logo umas pedras aqui, que é pra fazer pelo menos as espadas. Tem vaca e tem porco, velho, só não tem ovelha. Tem uma caverna aqui do lado já, caso a gente queira depois. Caramba, montanha bem louca aqui do lado, ó. Foi, eu falei, tava bonito esse shader. Esse shader já é esse... Tem até um... Tacídio. Uma poça de lava ali, mano. Ah, então show de bola, dá pra gente fazer o portal lá. Um local bom que a gente spawnou, meu. Deixa eu logo fazer a espada pra pegar a... Ah, não, já tenho... Vou fazer uma machada, vou fazer umas picareta pro Zé aqui. Enquanto ele tá tomando o remédio dele, a espada dele. E fazer uma fornalha aqui pra gente. E aí a gente já vai... Adiantando o processo das coisas. Deixar aqui com carvão. Vou ali no Zé, entregar pra ele. Eu prefiro machado, velho, do que espada. Espada é legal de ficar com a espada, porque ataca em área, né? Mas o machado, ele dá mais dano. Ó, o dano por... Por golpe é 9, enquanto o da espada é 5. É bem melhor. A velocidade de ataque da espada é mais rápida, mas... O dano que o machado dá... Se antes for pra matar animal, acho que é melhor. Deixa eu andar aqui embaixo, pra procurar uma ovelha logo. Umas ovelhas, né? Se eu achasse ferro, seria bom. Porque aí só precisava achar uma ovelha que já tirava a lã dela. E tem água. Vou pegar essa cana de açúcar aqui. Aqui porque a gente... Né? Futuro, futuro. Pensando logo lá no nosso future. Aqui eu acho que não vai ter nenhuma ovelha. Aqui no meio. Tô aqui pro meio daquelas cavernas lá, Zé. Eu dropei uma espada e uma picareta pra ti já ir. Ai, caramba. Vou pegar mais umas maderinhas aqui. Pegue. Eu tô com... 58 já. Mas não a bruta. A processada já. Eu tô atrás de ovelha aqui já pra gente ir. Né? Caraca, velho. Não tem nenhum ovelha. Não tem nenhum bicho pra cá. Vou pegar mais esses carvões aqui que eu tô vendo. Mas eu acho que já tá começando a noitecer, inclusive. Ele tem que se intocar. Vamo. Lutar com os bichos até amanhecer. Tem nada, velho. Se bem que esse mundo começou aqui e eu fiquei andando um tempão, né? Até pegar madeira, se que eu tudinho. E esse aqui eu não configurei pra dormir só um. A gente tem que achar seis lã. Tá. É... Tem porco, mas não tem lã. Ai. Ai, velho. Tem que tomar cuidado pra não ficar tão andando de queda assim. Esquecer que é radicóre. Radicóreo é travado no difícil, né? Dificuldade. Sim. Ah, tô pegando comida, pelo menos. Vou pegar madeira. Achei ovelha. Achou? Achei só três e uma delas é preta. Era bom ter uma tesoura, né? Eu vou logo... Eu não vou matar elas, não. Porque se a gente achar ferro, é melhor do que... Do que matar elas. Eu que tá anoitecendo, eu tô com medo de entrar aqui nesse buraco que eu tô vendo. Não sei nem voltar pra casa. Achei ferro. Pegar só três e pronto. Creeper! Ai, caralho. Mais um Creeper! Ah! Rápido, ele só. Só três. Peguei três. Corre. Peguei quatro, na verdade. Mano, eu não sei voltar pra ir. Não, sei, sim, sei, sim. Tô vendo aquela montanha bonita. Tem lava, né? Pouco lagado. Tem, tem lava. Tu tá onde? Ah, eu tô te vendo já. Tô aqui na lava. Eu não consigo enxergar direito. Isso aqui vai. Dá até um esqueleto, a tua esquerda. A esquerda? Tá. Vamos sentar o carro. Pelo amor de Deus, tem muito. Nossa, velho. Tem dois Creeper aqui. Calma, calma. Ali pra cima. Ai, que susto. É um porco. Eu pensei que era uma... Uma coisa. Um esqueleto. Deixa eu vir por aqui na surdina. Colocar esse estreco aqui. Eu tenho que comer, velho. Tô sem coração já. Eu tenho três maçãs aqui, certo? Pra gente se intocar aqui. Dropei. Aí, valeu. Cara, eu quase morri. Veja, do coração mesmo, né? Nem do jogo. Eita, deu uma teleportada. Eu tô lagadaço. Acho que daqui é um pouco melhor, né? Pô, mara. Tá foda. É assim que eu tava jogando com vocês. Acho que na verdade tava pior. Caralho. Tem madeira, hein? Tem. Tu quer já... É, processada. Processada pra fechar as casulas aqui. Ué, tu caiu. Deixa eu tirar isso daqui. Depois a gente... Coloca aqui fora as coisas. Aí, tô aqui embaixo, Zé. Tá. É. Preciso de um baú. Preciso de porta. E de madeira pra fechar a casa. O que foi? Tô teleportando. Voltando. Aí, voltou. Faz aí as madeiras pro... Pronto. Pelo menos pra ficar vivo por agora, a gente consegue. É só se ficar aqui dentro. Fazer o ferro. Tem umas skinzinhas novas pra quem não viu no Mine esses ferro agora. As texturas mudaram e algumas coisas também. Tipo, esse ferro não é mais o bloco de ferro que aparece. Tá p***. Até teleporta. Eita, caralho. É, mano. Tô muito lagado, velho. Tava construindo a casa, tu colocava um bloco. Aí, passava uns 30 segundos aí. Pum. Pra eu brotar. Todos os blocos. Ó, tem mais dois aí. Faz os nossos escudos. Eu vou tentar pegar as lanchas. Na verdade, é melhor eu pegar o escudo primeiro. Depois eu vou pegar a lanchas. Sim. Escudo salva muito. Pronto. Agora eu me sinto mais seguro. Eu tenho carne aqui se tu quiser, viu? Também. Troco mais dois só, tá bom. Ai, creepy, creepy, creepy. Em cima da casa. Não sai da casa. Tá em cima da casa. Tá. Ah, tá me atirando. Flecha. Foge, foge, foge. Cadê as tuas ovelhas? Cadê as ovelhas? Mano, tá muito escuro pra quem tá assistindo o vídeo. Eu vou tentar dar uma clareada. Porque eu tô sem tocha, velho. Cadê as ovelhas? É vocês aqui? É! Safada. Aí. Ah, droppou só uma, velho. Ah, mas ela vai nascer mais de novo. Adia a sua ovelha branca. E uma ovelha criança. Esse aqui droppou dois, mas o creepy... Ai, o creepy quase explodiu. Tá, esse aqui droppou três. Tá, o creepy matou os zumbis e se matou os doces doces a si mesmo. Bora ver ele. Come, 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 come pra nascer. Vou existir. Cadê a lua? Eu acho que já vai pra amanhecer. Daqui a pouquinho. Ah, uma nasceu ali. Matei o esqueleto. Tudo bem que eu corro muito, velho. Aí eu... Minha vida não regenera, porque eu fico com fome. Sim, eu tô evitando correr. Justamente por isso. Tá, conseguimos pegar os lances. Tô voltando pra casa. O problema é correr de creeper, né? Pela cidade, né? De malismo. Aí, tô vendo o farol iluminado ali no meio do buraco. Tá, tô chegando. Ai. Esqueleto não era tão chato antigamente, velho. Não sei porquê. Bora, bora, bora pra gente dormir. Conseguiu, sim. Conseguiu três de lança, certo? Consegui sete. Já sobrou uma. Vou botar no chão. Pra quê? Preocupar menos espaço. Tá no meio. Tem monstro perto, tá, porra? É, porra. Tá amanecendo, eu acho. Vou trazer os monstros pra longe. Venham pra longe, monstros. Tem uma madeira que eu botei aqui. Mó, mó de graça. Do nada. Ó, um zumbi. Conseguiu deitar? Tem um zumbi colado na casa, é por isso. Tem um zumbi colado na casa. Ai, cacete. Morreu, bicho. A aranha tá OPzão, velho. Só que eu tô lagado. Não consigo bater no bicho. Ai, caralho, que susto. Achei que ia morrer, velho. Tô com dois corações e meio... Você tem que cair. Os bichos não... Os bichos são meio bugados, Tênio. A porra. Ai, agora eu consegui deitar. Ai, mas tá de dia já. Mas eu deitei. Tá, vou deitar. Marca o... Agora não tá mais. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Compartilha com seus amigos aí pra eles darem uma olhada nesse vídeo, nesse canal. Tá chegando nos mil inscritos. Eu sei que as visualizações não tem nada. Nada em comum com os números de inscritos. Mas eu queria pelo menos chegar nos mil inscritos pra... Enfim, alcançar alguma coisa legal na vida. E é isso. Até o próximo episódio de Minecraft Hardcore. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.